Você que é uma mulher esperta sabe que o tempo passa voando, daqui a pouco é verão e você precisa estar pronta. Então assista agora o nosso quadro estético de resultados que vamos mostrar os melhores tratamentos estéticos que vão te deixar linda para a próxima estação. Agora aqui do meu lado já está a doutora Luciana Sensini, mas antes da gente começar a nossa conversa vamos ver doutora o que mais preocupa as mulheres nas ruas quando o assunto é a chegada da próxima estação. Bem, o que mais preocupa assim para a gente colocar é assim, se a gente está fora do peso, se a gente tem bastante estria, celulite, assim preocupa bastante a gente. Ah, aquela barriga, perna, se está durinha, esse tipo de coisa incomoda, não tem jeito, incomoda mesmo. Ah, a celulite, a estria, a depilação, tem que estar tudo em forma. A mulher quando está acima do peso também fica super preocupada por colocar um biquíni. Eu acho que é isso. Poxa vida, doutora Luciana, mas gordura localizada desgruda sim, né? Conta para a gente o tratamento da fisiofóbica. Olha, tem tratamentos como, por exemplo, o aparelho Dreamline, Lilia, que realmente ele consegue dissolver essa gordura que está localizada, que mesmo você andando, mesmo você fazendo a sua academia, atividade física, ela não sai, este aparelho consegue degradar essas células de gordura. Você já perde de 2 a 4 centímetros já logo na primeira sessão. E é um equipamento muito sofisticado, ele realmente consome essa gordura que está localizada. É necessário que nós façamos a sua avaliação para saber qual o seu biotipo corporal, qual a densidade da sua gordura, para que nós venhamos a traçar a melhor conduta para cada caso. Assim você realmente usufrui dos melhores resultados. É, isso é importante mesmo, fazer a sua avaliação para qualquer tratamento que você faça. Agora, doutora, outra preocupação citada foram as estrias. Aproveita e fala um pouquinho de estria e flacidez, que eu sei que também incomoda bastante mulheres aí na hora de colocar o biquíni. É, gente, a hora que começa o verão é aquela sessão de horror, né? A gente começa a tirar a roupa, ver o que que fez no inverno, né? Então aí começa a andar, tudo balança, gordurinha pula. E as estrias, gente, é um caso à parte realmente. Tanto as magrinhas sofrem com esse problema, os meninos sofrem também. É as meninas que estão acima do peso também, porque é um estiramento da pele, houve um rompimento das fibras de colágeno e elastina. E nós temos tratamentos que vão promover a regeneração deste tecido. Os aparelhos vão estimular a produção de um novo colágeno, uma nova elastina, as estrias vão ficar mais finas, mais estreitas. Então você consegue ter uma melhora no aspecto da pele. E quando você toma um sol, a pele fica mais uniforme. E quanto à flacidez, doutora? À flacidez, existem aparelhos que vão fortalecer até 95% das fibras musculares, musculares, levantando o bumbum, definindo mais as coxas, definindo o abdômen também. Tem tratamentos que conseguem fortalecer a musculatura do peitoral, melhorando até inclusive o aspecto das mamas. Aquele tchauzinho dos braços também pode dar tchau com tranquilidade, que não vai ficar balançando também a musculatura posterior do braço. Agora, doutora, não posso encerrar esse quadro sem perguntar do tratamento pré-celulite, porque o que toda mulher quer é ficar livre da canga. Não vale a pena você ficar na praia, na piscina, escondida, né? Ou então você não vira de costa quando tem alguém olhando, dá aqueles passinhos pra trás. Tem tratamento na fisioporma, né? Tem sim. O tratamento pré-celulite você consegue eliminar de 60% até 80% do seu grau de celulite. E isso é muito importante dizer, que independente do grau de celulite que você apresenta, existe um tratamento específico pra você. Existem aparelhos que conseguem destruir o nódulo da celulite, transforma do estado de gel pra líquido. Tudo isso é eliminado através do sistema linfático. Não tem a necessidade absolutamente de injetar nada, de te deixar roxa. Então não tem inconveniente algum e nenhum tipo de contra-indicação. Isso é que é o mais importante. É um tratamento muito seguro, Lili. Aliás, né, doutora Luciana, todos os tratamentos da fisioporma são muito seguros. Os métodos não são invasivos. Então, a pessoa que tá assistindo a gente, tem vontade de fazer, pode vir com toda tranquilidade. Obrigada, doutora Luciana. Obrigada a você, Lili. E você que tá aí me assistindo, tem que começar a se cuidar agora, já estamos quase aí, chegando na próxima estação, tem que correr contra o tempo, por quê? Você vai poder aproveitar o verão do início ao fim sem preocupações, tá certo? Quem faz tratamento na fisioporma, adora. Pra mulherada que vê os depoimentos na televisão, o que eu falo é pra acreditar realmente, porque eles são reais. A gente vem, tem um tratamento excelente, e o resultado, todo mundo comenta e todo mundo percebe. Então vale a pena investir na fisioporma. E agora, antes de falar pra você que tem uma grande promoção aí pro Dia dos Pais, é, papai também ganhou um presente bom aqui da fisioporma, viu? Eu quero primeiro agradecer todo mundo aí de Franca, toda a população dessa cidade tão acolhedora, que fez da fisioporma uma das marcas mais lembradas nessa cidade. É, a fisioporma ficou entre as 10 marcas mais lembradas do Top of Mind. Então, um beijo em nome de toda a equipe da fisioporma, muito obrigada pelo carinho e por esse prestígio, né? Porque é um orgulho pra gente da fisioporma também estar aí, entre as 10 mais lembradas, não só no segmento, mas entre todas as marcas mais lembradas do Top of Mind, tá certo? Agora, pra você que tá assistindo, tá pensando o que eu vou dar pro meu papai, o papai tá esperando, né? Dia dos Pais tá aí. Tem promoção sim da fisioporma, olha só. Uma sessão de depilação progressiva definitiva pra delineamento da barba, ele vai pagar apenas 237 reais. Então é o momento de aproveitar, tá certo? Pega o telefone, liga em qualquer unidade da fisioporma, agende a sua avaliação pra ficar ainda no verão e agende a avaliação pro seu papai também. Em Ribeirão Preto, o telefone é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 3622-2671. São Carlos, 16, 3361-3827. Franca, 16, 3721-6865. E Araraquara, 16, 3397-9627.